Fala, galerinha! Vocês estão? Tudo bem? Espero realmente que sim. Pessoal, carnaval passou aí, bora voltar e falar de Bolsa de Valores. Fiquei uns dias fora, fiquei uns dias aí sem falar de Bolsa, longe do YouTube, longe de tudo, né? Cuidando as minhas coisichas. Enfim, voltei aqui. Vocês não querem saber disso, vocês querem saber da Bolsa. É o seguinte, pessoal, eu tinha falado em uma live que eu fiz aí há pouco tempo que eu ia dar um indicador aí pra vocês testarem. O pessoal tava querendo aí fazer teste no meu indicador, que é este que vocês estão vendo, que hoje, por sinal, foi maravilhoso, meu Deus do céu! Olha que coisa linda, pessoal! Que coisa linda! Eu, infelizmente, não operei, né? Voltando aí, depois do carnaval, que realmente começa o ano, né? O pessoal fala que o ano começa depois do carnaval. As tarefas aí, os deveres se estendem demais aí, tem compromisso que não acaba mais. Hoje, infelizmente, não pude operar, tá, pessoal? E, olha que coisa linda, olha essa queda, 1.600 pontos, olha essa alta de 900 pontos, aqui mais 1.200 pontos, aqui foi uma lateralizaçãozinha, aqui outra lateralizaçãozinha, mas, enfim, todo indicador nenhum é 100%, como eu sempre falo aqui, tá? Mas, enfim, pessoal, como eu falei, o tema do vídeo é esse também, né? Vamos voltar pro tema aqui. Como eu falei pra vocês, tem muita gente que me pediu aí, mandou na live, quando eu falei aqui pra o pessoal testar, o pessoal mandou na live lá, mandou e-mail pra mim, que eu comentei na live, mas tô me enrolando inteira, que me perdoe, pessoal. E aí, mandaram e-mail solicitando aí pra testar esse indicador meu, tá? E mandaram, inclusive, pessoas conhecidas no WhatsApp, mandaram também a solicitação. E eu decidi fazer tudo por aqui, disponibilizar pra todo mundo aí. Quem quiser o indicador, vou deixar aqui pra vocês, pra uma versão de testes, tá? Na descrição do vídeo, tem aqui, vai ter aqui, um link pra fazer um download do indicador, tá? Você clicando no link, vai vir pra essa tela aqui, tá? Essa tela aqui, no drive, no meu drive, tá? Pra fazer o download, é só clicar nessa tinha aqui pra baixo, automaticamente fará o download, e vai aparecer esses três, quer dizer, vai aparecer um arquivo, você vai importar no profit, tá? É só para o profit, tá, pessoal? Vai importar no profit, e aí vocês vão instalar estes indicadores. SM, Santa Mágica, Raio Candles, que é a coloração dos candles. SM, Raio East, que é Santa Mágica, Raio Histograma, que é a coloração do histograma. SM, Raio Nuvem, que é a regra de coloração da nuvem e a nuvem em si, tá? Vai instalar como indicador, tá? Eu não vou fazer um vídeo aqui, novamente, ensinando como instalar esses indicadores, tá? Essas regras de coloração, porque já tem vários vídeos no canal ensinando isso. Quem tiver alguma dúvida, vai no link que tem na descrição também, que é o indicador Canarinho. É a mesma forma que instala o indicador Canarinho. você vai instalar essa regra de coloração, esses indicadores aqui também, tá? A mesma coisa. Quem conseguiu instalar lá, vai conseguir instalar aqui. E no vídeo tem um passo a passo explicando exatamente o que tem que fazer lá, a forma que tem que instalar. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se o som meu tá saindo daqui. Se não, eu tô falando sozinho e lascou, né? Tá saindo, tá saindo. Então tá bom. Então, pessoal, clicando lá, vocês vão fazer o download, vão instalar da forma como está no vídeo lá. Se você já sabe instalar direto, tranquilo. Só não esquece. Candle é regra de coloração dos candles, ou se estiver usando aí os rencos, é regra de coloração dos rencos, tá? Ist é o histograma, tá? E a nuvem é inserir indicador nuvem, beleza? No vídeo lá explica tudo certinho, tá? Senão vai ficar um vídeo maçante aqui, que não há necessidade de fazer um vídeo muito grande. A única diferença que pode acontecer, pessoal, quando vocês instalarem o indicador histograma, ele tem que ficar da forma que tá aqui em cima aqui, que vocês estão vendo aqui, vermelhinho, azulzinho e bonitinho. Só que na hora que vocês instalarem ele, vai ficar esse risco aqui, vermelho e azul. É só clicar duas vezes em cima, vir aqui no tipo, em vez de linha, vocês colocam o histograma, e dá aí um ok, ou aplicar ok, tá? Vai ficar dessa forma, que é o correto, beleza? Aí vocês podem... Vou ter um só, né? Vocês ajustam da forma que vocês quiserem aí, beleza? A ideia do indicador é o quê, pessoal? Tudo vermelho vende, tudo azul compra. Basicamente isso. Seu stop você vai definindo o seu limite, seu gain você vai definindo o seu limite, de acordo com a sua estratégia. Eu não estou passando estratégias aqui, lembrando que o mercado financeiro é um mercado de risco, assim como tá escrito aqui, opa, mudei, aqui. Eu estou... Meu monitor central é este, a câmera está aqui, e o outro monitor aqui. Eu inverti a câmera hoje, e eu estou meio perdido aqui. Não dá nada não. Está mostrando mais a minha careca aqui, inclusive, que eu fico de lado assim, ó. Mas enfim, pessoal, é aqui. Isso, aqui. Que interessante, ao contrário. Na realidade está aqui, mas está aqui, para vocês aqui. Enfim. Aí depois eu vou inverter isso aqui e acertar. Está dizendo aí, obviamente, que é mercado de risco, tá? Então, quando vocês tiverem uma estratégia bem feita, bem elaborada, usem aí com bastante cautela. Se vocês usarem certinho, com certeza, esse indicador vai ajudar bastante vocês, tá, pessoal? Logo, logo, eu não coloquei ainda. Logo, logo, eu vou colocar no nosso curso lá, que está aqui também, na descrição, no operandatrader.com.br. Esse indicador é direto, para se usar aí o resto da vida, tá? Sem limite de expiração, beleza? E, pessoal, mais uma vez aqui, voltando aqui para a minha tela principal. Vou ficar de ladinho agora para vocês verem. Olha que coisa mais linda, pessoal. Não tem muito. Se a pessoa operar com candlestick, foi lindo, 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 lindo. Tá? Lindo, 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 com candlestick. Olha isso aqui, pessoal. Se operou com renco 20R, foi lindo, 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 lindo. Se operou com renco de 15R, foi lindo, 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 lindo. Então, pessoal, isso aqui é um indicador que ele vai mostrar a tendência do momento para vocês, tá? Olha que interessante isso aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Ao mesmo... Um detalhe, pessoal. Essa nuvem, ela é praticamente a mesma da nuvem-raio, tá? Não é a mesma. É praticamente. Tem alguma alteraçãozinha bem pequenininha, bem leve, tá? E o indicador-raio, ele é exclusivamente dele, tá? Não tem outra estratégia que tenha esse indicador, não. E aí vocês vão poder observar que em alguns momentos vai acontecer isso aqui, ó. O indicador, a regra de coloração do candle vai ficar, por exemplo, nesse caso, azul e a regra de coloração, a nuvem está em vermelho. Isso aqui significa que na realidade vai te proteger de uma operação de compra, tá? Então, isso vai acontecer em vários e vários momentos aí. Vocês vão reparar isso aí, tá? E se utilizar com bastante cautela e saber filtrar as entradas com o indicador, com certeza vai ajudar vocês demais nos seus trades, tá? Pessoal, não tem muito o que está falando aqui do nosso indicador. Ele é bem objetivo, tá? Deixa eu trazer para dar para vocês verem. Bem objetivo, ó. Histograma, renco, nuvem. Tudo azul? Compra. Tá? Ó, começou a ficar vermelho o histograma lá, ó. E começou a ficar vermelho lá em cima, o renco e a nuvem. É uma probabilidade de tendência de baixa, tá? Começou o primeiro box vermelho, pessoal. Olha aí, no primeiro box vermelho, despencou. Depois começou a ficar aqui o histograma azul novamente. O mercado começou a reverter. Olha que coisa linda, tá? Enfim, isso aqui não é uma estratégia, tá? Mas são indicadores de minha autoria que eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês. Instalem, usem e se aprovarem. Vocês deixam aqui no comentário e comentem todos os vídeos nossos. E eu espero realmente que vocês gostem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? E quem quiser ir depois, pega o curso nosso lá que vai ter todos os indicadores nossos. Tem todas as explicações, todas as estratégias e tudo lá. E, inclusive, eu vou deixar um cupom de desconto no curso aqui também. Quem quiser acessar, vai ter aí... Enfim, no link não. Vou deixar direto na faixa do curso o cupom de desconto lá. Quem quiser, acesse lá o cupom de desconto bem legal pra todo mundo, beleza? Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Enfim, pessoal, não tem mais muito o que falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, detalhe, lembrei, lembrei, lembrei. Nesse começo de ano que tá essa correria toda, inclusive tô sem funcionar na loja, das duas só tem uma agora. A outra saiu depois de um ano e meio, ela arrumou um outro lugar aí. Enfim, então tá nessa correria. O dia que não der pra me operar, eu precisei fazer o seguinte, uma série de indicadores pra mostrar pra vocês aqui, tá? Como eu tô chegando mais tarde em casa, não tô conseguindo ficar muito tempo, talvez eu gravo vídeo que nem hoje, sete e meia da noite, passo um vídeo à noite aqui, deixo preparadinho, bonitinho, e solto pra vocês pelo menos uns três vídeos na semana pra não deixar vocês sem vídeos também e mostrar indicadores que eu realmente acredito muito nesses indicadores, tá? Tanto indicadores meus, pessoais, tá? Indicador pessoal meu, tanto quanto indicadores de terceiros que eu possa vir aqui dar dica pra que vocês possam utilizar também. A minha ideia é ajudar vocês aí nessa vida do Day Trader, beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, não se esquece de curtir, compartilhar, deixar seu like aí, se inscrever no canal. Tamo junto, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um beijo, valeu, fui!